Cheguei aqui no sítio, a mamãe tá fazendo salgado. Agora eu vou aqui também maçar uns. Aí tem carne, tem franguinho, tem temperadinho, tem queijo, salsicha, tem de tudo aqui, olha. A gente viemos aqui no canal, ó o povo. Acho que mês que vem eu vou lá ver a nossa fazenda. E o gato tá aqui esperando a ração, meu pai tá fazendo ração. Aí meu pai trata só de um pouco, gente, aqui não tá tudo não. Preferidinha, sabe? Aí chegou uma que tava bem magrinha, ele colocou aqui, aí ele tá fazendo comida lá, pra elas lá. Daí vai dar no coxo. Aqui, Matheus, a brabona. Olha a Kêmri ali arriscando. Vem, vem estrela, princesa. Não é estrela. Princesa. Não é, princesa. Princesa, princesa. Vem, 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 vem. O Matheus dando o nome pras vacas do meu pai. Getruts? Getruts, meu Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. É fácil de resolver. De solta aqui. Três e um. Vamos ver. Matheus, vai entrar lá. Ó, corajoso. Nossa. Minha metra e solta. Vai. Solte a porteira. Não solte a Gertrudes. É. Medroso. Quero ver a carreira de Matheus. E outro na Kêmri. Olha lá. Vai. É assim, ó, meu filho. Ah, princesa. Aqui não. Aqui tem respeito, filha. Tu correr aí que ela corre. É em cima da porta dela. Ah, vocês não aguentam. Eu não aguento, Kêmri. Eu tô vendo. É dessa. Dessa! Vou te bater. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I really don't care if you are here or if you don't stay. Gente, dia seguinte por aqui. O pessoal tá aqui, ó, prontando umas palmilhas ali, ó, no sítio. Pra dar uma mudada. Pra ficar bonito, né? Comendo uma perinha. Olha como que ficou. Prontadinhas. Eu paguei esse aqui, ué. Olha, gente. Vai pegar mais um. Tá aí. Depois. Eu vou mostrando pra vocês com o tempo. Como que vai ficar isso aqui, né? Que ficou de uma entradinha aqui e outra lá. Olha, mãe. E pra entrar pra lá, vai dar certo pra caminhonete? É, você tem que ver as caminhonetes. Olha aqui. Olha o tamanho desse mamão. Olha o tamanho desse mamão. Olha aqui. É maior que minha mão. É creme. Agora o povo já fizeram o almoço. Me parece que é uma carne. É. Tem mais coisas arrumando a mesa. A coca geladinha. Ei, nega. Tá mal mesmo. Tem Matheus. Tem uma tarara gelada. Olha, gente. Quem tá aqui no corinho de mãezinha dele? É o Apolinho. Uma no tereré que tá calor e a outra na água morna. Que nem tá marquinha de calado. Ele tá aqui, ó, gente. Recebendo um carinhozinho de mãezinha dele. Aqui pra todos. Gente, olha o docinho de leite que eu fiz. É. Foi isso aí. Foi isso aí. Foi bacana. Assada. Olha. Olha o tamanho dessa porca, minha gente. Olha. Olha aqui. Parece que tá morto de fome. Olha. Olha. Olha lá. Ai, é morto de fome. Ai, é morto de fome. Quer comer, quer comer, quer comer, quer comer, quer comer, mano. Cadê o fome dele? Lindezas. E esse foi o nosso vlog. Eu vou encerrar por aqui. Ficou bem curtinho, gente. Porque eu realmente aproveitei o máximo e não fiquei muito gravando, né? Porque eu até esqueci. Eu até esqueci. Eu falei pra vocês. Eu não estreiei elas pessoal. A gente fazia as coisas e eu até esqueci. Mas foi muito maravilhoso, gente. Esse dia dos pais. A gente aproveitou, né? A gente tem que aproveitar enquanto eles estão aqui. Porque a vida é um sopro. Os momentos passam. E a gente não sabe dia de amanhã, né? Eu não estar mais aqui. Ou alguém. Então, eu quero aproveitar o máximo. Quero que Deus me dê muita condição pra eu estar sempre por lá. E aí eu vou encerrar o vlog, gente. E dizer até o próximo vídeo. Tchau.